Sou eu sim, a voz da casa verde, vou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, povo vencedor, orgulhoso de onde eu vim, imperiano eu sou, sou eu sim, a voz da casa verde, vou assim, balançando a rede, na cara do Brasil, um povo vencedor, orgulhoso de onde eu vim, imperiano eu sou, vai buscar, vai buscar o meu amor, ou um amigo pra contar a boa nova, um alerta do perigo, na mensagem que encontrei, dos meus ancestrais, lágrimas do tempo, fogo dos rituais, E segui por esse fio, pelo sol que se propala, pois adia o pavio, esse é meu lugar de fala, o cor esticado, por tantas gerações, sinais de fumaça, me leva por aí, meu Deus, que saudade, tempo que não vive, Egui minha petição, tentei encostar no céu, em busca da salvação, vi torres de Babel, pra te entender, sigo o olhar, mil pergaminhos e caminhos, pra trilhar, Egui minha petição, tentei encostar no céu, em busca da salvação, vi torres de Babel, pra te entender, sigo o olhar, mil pergaminhos e caminhos, A trilhar mais vento, vento mensageiro de ilusões, sereno, deslizando nos papéis, são asas, seduzindo os corações, palavras conduziam os fiéis, O ar, que trouxe a lua pra você, ó flor, e faz a vida renascer no alô, grafias, linhas geniais, Vias digitais, abra a janela, da grande viagem, é o mundo na palma da mão, vila primavera, orgulho maior, se aveste não, sou eu sim, a voz da casa verde, voar sim, Senhoras e senhores, a cara do Brasil, o povo vencedor, orgulhoso de mim, cê é louco, com um dos maiores momentos do mundo, Ladies and gentlemen, mirtos do céu, complico, boys and girls, boys and dreams,